Olá, vamos falar um pouquinho agora sobre a Primeira Revolução Industrial. Prestem bem atenção às informações. A Revolução Industrial teve início no século XVIII na Inglaterra. Foi um processo de transformação da organização social e econômica. Esse processo provocou mudanças na forma de produzir, transportar e comercializar mercadorias e também na maneira de viver e trabalhar das pessoas, como nós estamos vendo aí nas imagens. O que antes era produzido de forma artesanal, passou a ser feito dentro das fábricas, com as máquinas, e até mesmo houve a evolução dos meios de transporte. A Inglaterra foi a pioneira devido às condições sociais, econômicas, políticas e tecnológicas favoráveis. Então, nós estamos vendo na tela os fatores que contribuíram para esse pioneirismo inglês. A abundância de matérias-primas, a mão de obra disponível, o mercado consumidor, fonte de energia e mudança, que era o carval mineral utilizado para a movimentação das máquinas, a burguesia e nobreza dinâmicas de empreendedoras, existência de capitais para investir, porque o governo inglês tinha muito dinheiro em caixa, muitas riquezas guardadas por conta do tráfico de escravo e exploração colonial e a pirataria feita no passado, e devido também ao fim do absolutismo. Nós iremos ver agora a transformação no modo de produzir. Essa primeira imagem faz referência ao trabalho artesanal, o artesanato. O artesanato foi um sistema onde o trabalhador faz tudo sozinho, e os meios de produção como ferramentas e matérias-primas pertenciam a ele. Esse artesão, ele tinha total controle sobre todas as etapas de produção da sua mercadoria, inclusive também ele ficava aí com o lucro. A manufatura. O artesão, ele passa a trabalhar para um empregador, que fornece a matéria-prima e ele, artesão, utiliza aí os seus meios de produção, que são as ferramentas. E a renda passa a ser dividida, e o artesão já não tem total controle sobre todas as etapas de produção. A maquinofatura. Acontece o surgimento das fábricas, a substituição da força humana pela força de máquinas, e passa-se a ter aí a necessidade de controlar a produtividade e de criar uma jornada de trabalho, tudo controlado pelo tempo disciplinado do relógio. Bem, a Revolução Industrial traz aí novas relações sociais. Então, nós temos agora o operário, que é o trabalhador que troca sua força de trabalho por um salário, e temos aí o burguês industrial, que são os donos das matérias-primas, das fábricas, das máquinas também. Essas fábricas também contavam com o trabalho de crianças e mulheres, que também viviam em condições precárias dentro das fábricas, assim como os homens. E essas condições precárias também se estendiam para fora das fábricas. As condições de moradias eram péssimas por conta dos baixos salários. Começou a se criar, a se crescer aí, surgiu um movimento muito grande contra as fábricas e as máquinas. O ludismo. Os ludistas culpavam essa nova tecnologia pela miséria da população, pelas suas condições precárias. Desculpem aí, vamos continuar. A insatisfação da classe operária leva ao surgimento de sindicatos que lutam pela diminuição da carga horária, pela aprovação de leis que regulamentassem o trabalho de mulheres e crianças e dessem aí uma condição mais favorável a esses trabalhadores, através de leis trabalhistas. Bem, nós tivemos três representantes para essas novas ideias do século XIX, esses intelectuais. acima, nós temos aí Karl Marx e Hegel, que criaram o socialismo científico e eram defensor da classe operária. Eles diziam que o trabalhador assalariado, o operariado, deveria se unir e tomar o Estado. Embaixo, nós temos o Michael Booking, que era um representante do anarquismo. Ele pregava a total destruição do Estado. Ele dizia que o Estado era o maior culpado pelos problemas sociais. Bem, consequências da Revolução Industrial. O trabalho humano foi sendo substituído ou regrado pela máquina. O trabalhador tornou-se operador de máquinas. O ritmo da vida e do trabalho deixou de ser determinado pelo ritmo da natureza e passou a atender as necessidades de produção. Uso de grande quantidade de mão de obra infantil nas fábricas e êxodo rural. O que vem a ser isso, né? A saída das pessoas do campo, indo para a cidade, à procura de condições melhores. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer as atividades, tá bom? Para que logo, logo a gente possa se encontrar novamente na nossa escola e retomar aí todo esse nosso conteúdo, sem grandes prejuízos. Conto com vocês. Beijos e saudades.